Eu quero ver você me enfrentar na rinha Cê escolheu a cara porque cê sabe que a coroa já é minha Cê sabe meu mano que eu chego aqui pesadona É hoje MC que cê cai de cara na lona A verdade é nu e crua Eu escolhi cara porque vou estapear a sua Mas é com rima, não é agressão Então pode pá, é que é punchline, freestyle que não tem pra trocar Freestyle eu tenho pra trocar E muito mais informação pra poder informar Isso aqui é até pleonasmo, mas eu vou dizer Não tão pleonasmo quanto você perder Informação, na moral, é batalha de MC, não é batalha de jornal Cê sabe que aqui cê tá louco, já que a informação Você é alieno povo, então eu vou te chamar de globo Como que cê fala isso, ô animal? Como que as pessoas são alienadas com o jornal? E olha só, fi, vai pra ditadura, vou dizer que cê tem que incentivar a leitura Incentivar a leitura, pode Eu cito no livro que hoje eu vou ganhar Cê sabe que a minha rima não é mala sem alça Cê é a real modern, mas a sua rima é falsa Mano, essa aí já mandaram Desculpa, não te avisaram Mas vacilaram quando te colocaram aqui Porque pelo que eu saiba era pra ser batalha de MC Realmente sofri estaleiro Só que você veio depois Eu cheguei primeiro Cê é batalha de MC Aqui na disciplina Dá o prêmio pra mim E exclui essa mina Olha a segunda que eu mando pesada nesse instrumental Foi que foi Eu chego aqui e mato esse animal Fechou, fechou, fechou Calma lá Quem terminou começa, sorte a nós BH ganhou E eu mando aqui na rinha Cê é MC, cê tá mais pra Jessiquinha Porque você sabe que a minha rima é louca Quando cê começa a rima eles falam Cala a boca Olha só É que agora a verdade chegou a calhar Aí eu ganhei Tá parecendo Titanic quando achou que não ia afundar Cê não sabe contar Aqui no improvisado É Titanic, eu sou frio, eu sou congelado Sabe que aqui eu não espero Cê pede dois a zero Congelado, eu sou sub zero Olha se liga moleque Cê é perverso Como que eu não sei cantar Fui eu que só mandei um verso Mas se liga meu mano Que eu chego na improvisação Eu deixei você falar Pura educação É, mas essa que é minha prece Te atrapalhei Cê não manda uma rima que preste Você sabe que eu vou não andar na rima Não é Jessiquinha Tá mais premissa e maresia Ô moleque, vou dizer, vou dizer É que na verdade aqui você vai falhar Pelo amor de Deus Para de mandar rima de suporte Quando é que cê vai começar a atacar? A atacar Mas você capota Rima de suporte Aqui ninguém te suporta Você sabe que o verso é só um caminho Uma arezinha Eu te bato, crau, que cê é guinho Aí legal É que aqui nóis tá até fazendo uma referência pro dreca Cê falou que eu ia capotar Eu tô tipo um fuscão Nóis capota, mas não breca Nóis capota, mas não breca Aqui na improvisada Cê é um fusquinha Você não tem arrancada Cê só tem decorada Aqui ô McLaren Vai perder Eu tô avançado na tua frente Eu sou Ferrari Ó, 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 ó É que cê sabe, meu mano Que eu vou chegar com a lataria Cê não tem a lataria do fuscão E na verdade cê chega Cê manda improviso Só que cê é um bosta E não manda informação Eita danado E aí família Bora pra votação do segundo round De certo quebrada Bora que bora Tá valendo aí Que que é isso, Thiago? Olha isso PH 2x0 Sorta nóis, moleque Classificado aí pra final Salve, salve, Real Mother Brabo demais, mano Satisfação, Real Mother Tudo nosso, mano É rima, caralho Tudo nosso Sabe que hoje tem baile A gente vai brotar Pode mandar avisar E eu não para nunca mais Me deixa alucinado Quando rebolar Não para de sentir